Oi pessoal, sou o amigo Oxain, mais um vídeo para o Diário do Culturismo e sem demora, vamos para as notícias de hoje e a gente começa com essa aqui do Cedric Macmillan, o grande Cedric que pesou aqui 301 libras, postada hoje isso aqui, poucas horas atrás 301 libras, equivalem a 136 quilos, o que será que o Cedric está planejando, hein? A última vez que a gente viu o físico dele foi nessa foto aqui, dois dias atrás, não está se mostrando tanto assim está dando uma brincada aí, está crescendo, é verdade, parece que está bem recuperado da lesão lá, da cirurgia, da fratura que ele teve na mão ano passado logo antes do Mister Olímpia e o Cedric parece que está pronto para começar uma reparação e competir de novo esse ano buscando a vaga para o Olímpia e ele tem que ser meio rápido porque vão começar agora os shows em maio e a janela acaba em setembro então é um espaço bem curto de tempo aí, ele tem que competir, conquistar uma vaga e não tem tantos shows assim um fato curioso aqui que a galera ficou zoando pra caramba, o Cedric que ele pesou de roupa e roupa do exército e eles falam que a roupa do exército é pesada pra caramba o Cedric falou que estava aí de calça e uma camiseta só que tinha no máximo 2 libras ali a calça e mais o pezinho da camiseta sei lá, aí vocês tirem suas conclusões aí e me contam nos comentários qual que é o peso de verdade do Cedric E a próxima história é de hoje do Logan Franklin, olha só cara, o Logan cada vez melhor as pernas dele estão gigantes, estão cheias de pump aqui, vascularizada a parte superior do corpo deve estar crescendo o Logan Franklin é considerado, inclusive pelo Mister Olímpia, pela Pro League um dos caras que mais representa o ideal e o físico e o padrão clássico tanto que a própria Pro League postou pouco tempo atrás aí um post sobre o padrão da Classic Physique e quem ilustrou esse post foi o próprio Logan Franklin muitos consideram o Logan o futuro campeão da Classic Physique porque ele tem a estrutura óssea muito, mas muito parecida mesmo com o atual campeão Chris Busted estrutura muscular também muito parecida e com alguns pontos de vantagem como braços ali, com um formato melhor, um shape melhor e um grande potencial também de desenvolvimento de costas se bem que o Busted, a gente achava que não tinha e de um ano pro outro ele deu uma cachimbada ali muito difícil vencer o Busted, atualmente é um cara muito bom, muito completo que tá no hype aí, que tá surfando a onda, tá com impulso mas o Logan Franklin é um cara que tende a crescer bastante não foi tão bem assim no Olimpiano passado mas esse ano tende a fazer uma evolução, encher um pouco mais o físico e aos poucos ele vai chegando aí perto do top 5, top 3 do Mister Olímpia conta aí também pra mim o que vocês acham do Logan Franklin atualizada rápida aqui também sobre o Felipe Franco que postou hoje, poucas horas atrás desse vídeo aí de um treino de peito que ele fez e no fim ele postou parte do shape aí parte da parte superior, peitoral superior ali bem inchado com um banco bem grande, muito sangue ali trapezião estufado, os deltóides ali também cheios, os polarizados ele deu essa pequena palinha aí, mostrou um pouco de como tá a evolução do físico dele como tá andando ali a parte superior que é tão importante pra Mentes Fisic e vamos continuar ligado na evolução do Felipe Franco ele vem treinando muito pesado, com muita intensidade, com muito foco e só pode sair coisa boa disso aí conta aí também nos comentários o que vocês acham do Felipe Franco o que vocês acham da evolução e quais as chances que ele tem na Mentes Fisic esse ano uma outra história muito interessante de hoje é esse vídeo aqui onde o Júlio Balestrin dá uma aula de poses pro Gorilla o Gorilla vem fazendo grandes avanços aí tá rolando um negócio aí, uma rivalidade aflorando entre o Gorilla e o Paulo Henrique Batista, o PH Clássico esses caras vão se enfrentar em breve é sempre legal quando o negócio é saudável espero que fique no campo saudável a isso agrega ao esporte mas olhando aqui o Gorilla, o Balestrin deu uma grande aula de pose pra ele deu alguns inputs ali vale a pena ver o vídeo completo, viu pessoal? tem o link no comentário e ele fez algumas poses no estilo Tony Pearson que era um cara dos anos 80 que posava muito bem foi o Mr. Universe sempre ia muito bem no Olympia e é legal, né? ver essa transição, essa coisa dos anos 80, 70 voltando realmente no estilo de posar a galera preocupada realmente em preparar uma coreografia em posar bem eu acho que isso tá fazendo bem pro bodybuilding e isso é um dos motivos pelos quais a Classic Physique tá se sobressaindo tanto a parte bonita disso é que naturalmente esses caras vão acabar crescendo alguns deles vão acabar migrando pra open e essa preocupação com as poses em fazer movimentos suaves em fazer boas transições fazer uma boa apresentação pro público deve influenciar também positivamente outras categorias e a gente vai começar a ver de novo um bodybuilding mais agradável de se ver o Gorilla é um cara muito promissor que a gente não pode subestimar é um cara que tem uma genética muito boa que se desenvolve muito rápido que você olha, tá de um jeito e daqui a pouco ele tá de outro jeito totalmente diferente então vamos continuar acompanhando essa galera toda aí e ver como que se desenrola a Classic no Brasil esse ano agora, a notícia, cara que eu fiquei meio chocado assim não com... a gente já tem visto o Dennis Wolff ele não tá grande faz tempo passou por cirurgias passou por várias lesões tem inclusive vídeo no canal explicando detalhadamente como foram as lesões do Dennis Wolff ali no pescoço e tal que fizeram encerrar a carreira teve essa postagem aqui ele lá na Dragon's Lair lá com o Flex Lewis cara, todo mundo cai na Dragon's Lair, né? e ele postou aqui uma foto com o Flex Lewis e com o antigo parceiro de treino dele e ele fala aqui na lenda o seguinte outro treino leve de recuperação aí já pra história falou que treinou aí com o brother dele com o Ian e que fazia tempo que eles não treinavam musculação junto ele falou que quando eu competi alguns anos atrás o Ian era meu parceiro de treino desde 2012 eu sinto muita saudade daquele tempo mas a gente ainda faz umas coisas loucas junto tipo fazer trilhas de 48km indo até o pico Charleston e voltando em 11 horas por exemplo velho do céu por isso que ele tá seco pequeno é chato falar pequeno pro Denis Wolff seco tá seco o Denis Wolff tá bem tá bem tá fininho todo marombeiro gosta que falar que tá fininho né puta que pariu e no fim eu deixei uma mensagem aqui como é que a gente pode entender isso aqui pessoal deixa aí nos comentários ele falou assim ó tô ansioso pra entrar em forma de novo e me manter ativo e saudável e foi muito bom ver você aí parceiro Flex Lewis então vai voltar a treinar com mais frequência na musculação grande a gente que a gente não vê mais ele mas ele vai aí sair um pouco desse aspecto fino conta aí nos comentários o que vocês acham e o que vocês esperam no Denis Wolff e eu vou ficando por aqui vejo vocês no próximo vídeo pessoal valeu